Vamos assistir aqui alguns vídeos de animação do DCD Bros. Então vamos lá. Escola de animações apresenta. Vamos ver do que se trata essas duas animações que a gente vai ver aqui nesse vídeo. Rapaz ali com a filha dele. Filha dele capotada na viagem. Tá parecendo eu. Capotado nas viagens. Só durmo. Olha pra frente tio. Olha pra frente. Bateu. Nossa que agonia aquele carro vindo ali do lado velho. Eles... O que que tá acontecendo? Eles tão num barco no meio de umas nuvens. Tá, pelo que eu tô entendendo é meio que os dois morreram nesse acidente, né? E eles tão agora no céu, podemos dizer. A filha dele ali boiando num pneu. Talvez representando até o carro, né? Que rolou o acidente. Caramba, velho. Que tenso. Tá, ah, eles não morreram então. Ele pelo menos... Oh, nossa, mano. Putz. Tá, pelo que parece... Ah, entendi. Isso aí é como se ele tivesse tentando salvar ela, né? Aí ele tá salvando ela do oceano, podemos dizer. Esse é o oceano de nuvens, mas tentando trazer ela de volta à vida. Porque... E ele também não tá muito bem, ele também tá morrendo. Os médicos tentando fazer ele voltar, mas ele mesmo não tá aguentando. Caramba, que bad. Uh! Nossa, olha... Nossa, mano. É, ela já se foi e ele tá tentando salvar ela, mas... O problema é saber se... Ele vai conseguir fazer isso, porque ele também não tá muito bem, né? Os médicos tão tentando reanimar ele, mas... Ah, ele conseguiu ir até a superfície com ela e... Tá, nesse mundo aí, ela ainda tá viva. Mas talvez os dois já estejam... É, os dois... Putz. É. Ele não conseguiu trazer ela de volta e ele também... Acabou indo também, né? Como se a alma dele tivesse tentando trazer a alma dela de volta, só que como ele não conseguiu, ele acabou se jogando e... Pra ficar lá junto com ela, né? Ou seja, ele... Como se ele tivesse desistido da vida dele no mundo real pra poder viver com a filha dele lá no mundo espiritual, talvez. Mas não acabou, vamos para mais um vídeo. Vamos lá. Mais um vídeo desse mesmo canal. Decidi Bros. Safe Place. Ok. Uns brinquedos, uns Legos. Nossa, eu adorava brincar de Lego. Adorava ficar montando coisas com Lego. Nunca tive esses Legos profissionais, mas... Essas peças gigantes assim de Lego, eu gostava muito. O menininho brincando com os bonequinhos. É até um super-homem meio... Não muito real. Mas ele tacou-lhe longe o pirata, né? Tá, foi o poder do super-homem. Então foi... Tá, tem alguém na casa dele. Espero que seja da família. Acho que é o pai dele, tipo, que... Bíbado. Isso nunca dá certo. Nossa, ele já tá com a aparência de tá louco já de bebida. E você pode ver ali na porta, que a porta tá meio quebrada, que provavelmente esse cara já deu uns chutes, uns socos nessa porta, então... Ah, não, cara. Não, nossa, coitado do seu filho, velho. Nossa, se esconde, menino. Por favor. Sai desse lugar. Olha, tá tudo quebrado. Não, mano. Nossa, essa aí não deu muito pra poder entender o que seria aquela luz ali no final, né? Será que quer dizer que, tipo, o rapaz matou o próprio filho? Nossa, que... Boa. Não sei nem o que falar. Mas e aí, o que você achou dessas duas animações? Fala aí nos comentários. Aproveita pra já se inscrever no canal, deixar aquele likezinho. Manda um vídeo pros seus amigos também conhecerem aqui o canal. E clica agora em um dos vídeos que estão aparecendo na sua tela. Faz aí a sua maratona de kill assistindo vídeos junto comigo. E eu também espero te ver no próximo vídeo e tchau.